E aí galera, tranquilo mano? Então, hoje eu vou fazer a minha reação aqui no jogo do Flamengo contra o Aul e Lau na semifinal do Mundial de Clube, beleza galera? E vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, espero que seja a nossa vitória né, e vamos lá, trazer esse tipo de conteúdo diferente pra vocês aqui, espero que vocês curtam, se vocês curtirem eu posso trazer mais reações dos jogos do Flamengo, beleza? Então é isso, vamos ver cara, hoje espero que eu sou do Domingão, talvez muitos de vocês sabiam como era Flamengo né, porque eu não sou muito de mencionar isso aqui no canal, até porque pra não causar polêmica né, tem muita gente aí que não gosta de acompanhar youtubers que falam sobre o time que torce, mas, mano, eu quero trazer muito isso pra vocês, Esse tipo de conteúdo pra vocês né, nunca fiz minha reação no jogo do Flamengo, ou qualquer jogo, importante que seja, tá ligado? E quero ver mano, se vocês curtirem, deixem aí, beleza? Já deixa o like logo no começo aí, vai ser extrema importância, beleza? Se vocês ouvirem barulho de frondo aí, é porque tem vizinho fazendo obra, essas coisas, mas, esquenta a cabeça não, não vou tirar o ruído, pra não ficar sem o som do jogo né, pra vocês escutarem também. Também até na hora de eu sincronizar os melhores momentos com o jogo, vai ser melhor. Então é isso lá, vamos lá pra cima deles mesmo, e só vamos. Galera, deixa o like logo no começo, e vambora. Galera, eu acho, sim, que o Flamengo não vai ganhar, pô. Eu botei lá, até no bolão do grupo lá do WhatsApp, eu coloquei 2x0 pra Uelau. Cara, depende muito, velho. Tem negócio, o Flamengo é superior tecnicamente né, mas tem aquele negócio de nervosismo, essas coisas, cara. Eu acho que não vai dar certo, tá ligado? Os caras do Uelau já jogaram o Mundial, jogadores do Flamengo, tipo só o Diego, jogou o Mundial mesmo, mas 2004. Ele, se ele fosse pular hoje, que provavelmente não vai ser, vai ser o único cara que vai ficar menos nervoso né, vai ter mais cabeça pra jogar. Os 11 de gala estão aí, nossos 11 celulares fixos estão presentes no campo. Eu tô falando que vai ser 2x0 pra Uelau, mas eu tô acreditando, velho. Bagulho é, o Flamengo fazer gol primeiro, e comandar, até o fim. Começou, caramba. Bora. Olha o Uelau chegando, caramba, esse passo, esse passo e vai pro Gomes. Não sei se você tá impedido não, mas mano, no céu, ia dar ruim demais. Se a gente tomar primeiro, cara, já era. Bagulho é, o Flamengo abriu o placar, a merda, ó, ó. Caraca, boa, Arão. Olha o que tava chegando quase inteiro dela, atrás do Rodrigo Caio ali. Ih, boa. Arão, Juiz. Caraca, onde é que foi falta isso, velho? Aí vem cruzamento. Aí vem cruzamento. Levantamento na área. Jogada ensaiada. Boa, Victor Ribeiro. Ó, os caras são perigosos. Jogada ensaiada, os caraca. Lá vem cruzamento. Vem bola pra área, aberta, na boa. Saiu o goleirão. Olha a chance. O Gerson. A esquerda do gol, Saldita. Primeira chance real de gol do Flamengo. O Saldita. Cara, é isso que eu tô falando. Esse goleiro tá vacilando, cara. É bom que ele esteja assim também. Caraca, o Gerson manda por cima, filho. E não viu. Você manda por cima ali. Já era. Aí a merda, ó. Não consegue não, né? Ó, ó. É! Pô! Deu sorte, tá? É. O sorte foi de esquerda. Pega ele da direita ali, já é. Isso. Olha, Rofinha. Vai que é tomar gol mesmo, não é possível. E bate pra frente, ali o Gerson de qualquer maneira. Tá pedindo pra tomar, pô. E vem chegando o Jovinco. Aí. Faz boa abertura, ali lá de novo. Lá vem cruzamento por baixo. Tá pedindo pra tomar, pô. Tá pedindo pra tomar. É, muito desatento, velho. Fala mesmo. É, muito desatento, pô. É, muito desatento, pô. Tá pedindo, tá molhendo o time, pô. A gente tava trabalhando na borra rápido e a gente tomou... Quando tiver, chegando o Brasileirão, pô. Eu pedi pra tomar mesmo, velho. A bola chega, ele bate, tentou de bra... A gente tomou gol igual assim pro Niver Place, né, cara? É um incrível, velho. O gol foi exatamente igual, velho. É, o clássico. O Gabigol tocou pro meio. A devolução tentativa com ele. O zagueirão chegou. Acabou perdendo. Arrascaeta tocou. Subiu de cabeça pra lá que cortou. Insiste o Flamengo. Foi o grande momento... Boa jogada agora do Flamengo, velho. A Rafinha não tá nada bem hoje, velho. Tanto defensivamente como ofensivamente, velho. O garão... Boa! Não sei se ele vai deixar rolar, né? Ah, vamos lá. Ah, cara, muito alto. Henrique, lance aranço, cara. Peça foi de muito de amador, velho. É, não é surpresa o resultado e o que tá acontecendo no jogo, né? Eu só esperava um pouquinho mais do Flamengo. Não entregar o jogo fácil. Mais agilidade no passe e tal. É isso que eu tenho, cara. Um pouco de temor. Futebol brasileiro e... Futebol... A de fora. Onde quer que seja, cara. A velocidade de passe é muito mais... Cara, os caras pegam muito mais firme na bola pra dar um passe. Você pode renotar isso no mês da Premier League. Os caras pegam muito mais firme no passe. E aqui no Brasil é bem diferente, cara. Parece que ele tem falta de confiança, né? É isso aí, essa segunda tenda. Rodrigo, abertura pra Rafinha. A tua marcação que é foi enviada de bola. Chegou bem pra Gabriu. Boa, belo passe pro Henrique. A de careta, porra! Figa! Caramba, que jogadaça. É isso, mano. É isso. É isso, irmão. É isso. Vamos lá. Mais um. Mais um. Mais dois, se possível. Caraca, o Bruno Henrique, ó. Vapo. 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 Deve estar na cozinha. Ah, impediram. Tá impedindo. Mas vai, mas ele vai marcar. Pô, mentira, cara. Pô, não tava impedindo. Mentira, danada. No contrapé. No contrapé, velho. Vai! Isso! Ah, ele partiu antes, pô. Olha o que? Gabigol, o que, cara? Pô, faz carreta. Pô, muito fominha, cara. Pô, muito fominha, mano. Caramba, cara. Ele tirou pra tudo quanto é lado, mané. Menos pra gente do Flamengo. Era pra ser expulso, Jô Vinho. Mano, mano. Se não der cartão vermelho pro Jô Vinho, vou ficar bolado. Vai dar posse pro Al-Wilau ainda, velho. Incrível, cara. Péssimo Jô Vinho. Caramba, o Jô Vinho tá reclamando muito de a segunda foto que ele faz e o Jô Vinho não deu vermelho. Rapaz, eu não era este, obviamente, né. Tá rolando tanto, vai perder tempo, cara. Eles vão virar, eles vão... tomar a liderança do placar de novo e vai... vai demorar mais tempo. Toma. Quase. Passou nem Wi-Fi agora, cara. 32 minutos no segundo tempo. Diego, carrega, enfiada de bola. Traga a pinha, cabe o cruzamento. Fez o cruzamento... Eaaaa! Fálita. F впер... Foda, galera. Fale! Fale o gol, fale o gol. Fale o gol, fale o gol. Virada! Gool! 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 É do Flamengo Caramba Aqui ó Flamengo pô Olha que controlou de cabeça aqui agora Perfeito mano O pior jogador do Flamengo Na minha opinião era o Rafinha Acabou se tornando essencial agora Caramba perfeito cabeceio Jogar excepcional Excepcional Que virada Impressionante Que virada Que virada E tá aí mano 2x1 Pra cima deles Flamengo Mais um pô Mais um Acabou ainda não É Flamengo ou o Brasil tá jogando? Vamos gritando aí Cara agora o jogo é nosso Só administrar bem E tentar né Se tiver uma oportunidade Fazer mais um Pra ficar muito mais tranquilo O bom do Flamengo É que não é o time retranqueiro né Então Por mais que tem esse 2x1 Com risco de tomar o outro A gente vai pra cima A gente vai pra ataca Ele que tocou a bola Pro Arascaeta fazer o primeiro gol Vambora Vambora lá Vambora que cabe 3 Vambora que cabe 3 Aí a bala enfiada Vai pro Henrique Tate o cruzado Valeu Gol contra Gol contra O que importa É do Flamengo O que importa é do Flamengo Pô Que mole O que é do Flamengo Pô É do Flamengo 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 Caramba É nosso Vem ver Caraca Moleque Vem Ó Vem Vem Líber Mano Virou Agora sim Virou Passeio Flamengo Claramente superior No jogo Vem E segundo tempo Pelo menos Primeiro tempo É só deu ao Ilau E segundo tempo É te mostrar a nossa força Tá aí É isso Jogar no Bruno Henrique Bruno Henrique É o nosso homem de referência Que é ele ou não Por mais que ele não jogue No centro Como se fosse centroavante O tempo todo Às vezes A maior parte do tempo Como ponta Mas É o nosso homem de referência É sempre jogar nele Porque é o cara Que tem mais velocidade Mais equilíbrio Tem melhor poder de finalização Cabeceio É nosso cristianinho Cara Agora é amanhã Esperar o Liverpool Torcer muito pro Liverpool Sinceramente É claro que o Monterrey É muito forte Se a gente pegar eles na final É capaz de a gente perder Mas Cara Não teria graça Se a gente fosse campeão Não teria nenhuma graça A gente ser campeão Em cima do Monterrey O melhor seria a gente ganhar Do Liverpool Até porque O meu sonho Não é o Flamengo Ganhar o Mundial O meu sonho É o Flamengo E um time europeu Na final do Mundial Se ganhar Vai ser consequente Mas Isso Caraca 29 minutos ali De igual Só um voo agora Acabou Executamos Os cara Bom Vamos torcer pro Liverpool Agora Porque Mano do céu Flamengo Ó Eu falei Deus era pra o Willow No início do vídeo Eu realmente não esperava Cara Realmente não esperava Bom Mas quanto mais eu tiver errado Melhor E tá aí mano Tamo junto galera Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Muito obrigado Você que assistiu até agora Mesmo se você não for Flamengo Realmente esse jogo Foi muito bom E é isso Tamo junto Valeu E até domingo Vamos ver Se tem mais um livro É pra mim Ou Monterrey Vamos aguardar É isso É nóis Valeu É Pois Você tava com a camisa Vermelha e preta Até pouco tempo atrás E é nóis